Para você que está chegando na Rádio Palermo, vamos receber aqui mais uma vez na nossa programação o doutor Ricardo Gurgel, que é especialista na medicina por intermédio da cannabis. Já esteve aqui na nossa programação falando dos benefícios, das aplicações da cannabis na saúde, em algumas doenças, falando de dores, falou da história da cannabis, foi muito interessante a participação dele. Ele está de volta aqui, hoje a gente vai falar na questão do esporte. Tudo bom, doutor Ricardo? Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite aos ouvintes. E estamos aqui para esclarecer, para trazer aplicações para eventuais dúvidas que possam vir a surgir de um assunto que tem ganhado bastante relevância na mídia, nas redes sociais, inclusive agora por conta da legislação que está sendo liberada, no uso de medicamentos à base de cannabis na rede pública. Então, tem havido um crescente aumento do interesse por esse tipo de medicação. Verdade. Quais que são os principais benefícios da cannabis medicinal para os atletas em termos de recuperação muscular, alívio de dor? Perfeito, perfeito. Então, os benefícios são vários, porque como a gente tinha conversado da outra vez, a cannabis, ela age em diversos pontos do organismo. Então, nós temos o benefício na questão do dormir. Ela ajuda o atleta a dormir melhor, ajuda a reduzir as inflamações, ajuda no ganho de massa muscular. Ela pode ajudar também na indução do apetite em atletas que possam eventualmente ter alguma dificuldade em ter uma ingesta calórica adequada. A gente sabe que atletas de alta performance precisam de uma ingesta calórica que supra a necessidade energética que o treino dele vai demandar. O treino e a prova. Ela ajuda no rendimento físico, pode ajudar também no controle do estresse e ansiedade. Ela acelera a recuperação do corpo e tem um efeito também de proteção no sistema imunológico. Então, você vê que tem uma gama de efeitos no organismo que tem potenciais benefícios para o atleta. Com certeza, é bastante... avança e bastantes benefícios. Existem estudos científicos que comprovam a eficácia da cannabis no tratamento de lesões esportivas. Quais são os mais relevantes? Sim, sem dúvida. Temos diversos estudos, tanto no nível pré-clínico como no nível clínico, em estudos com atletas mesmo. Estudos pré-clínicos que a gente chama são estudos que são feitos com animais. Então, com ratos que são submetidos ao estresse. Então, são testes feitos em laboratório que fazem com que o rato precise ter um gasto energético maior para obter a comida. E esses ratos, eles se recuperam melhor do estresse oxidativo quando eles fazem uso da cannabis. E os estudos clínicos, que são os estudos feitos com atletas mesmo. Então, esses estudos mostram que existe um ganho, um potencial ganho de desempenho por conta de todos esses benefícios que a cannabis provoca no organismo. Interessante essa questão. Você que está chegando agora aqui na Rádio Palermo, no nosso YouTube, estou conversando com o doutor Ricardo Bugel, que é especialista em medicina da cannabis, e a gente está falando hoje do uso na questão do esporte. Quais que são os possíveis efeitos, doutor Ricardo, colaterais no uso da cannabis medicinal para atletas e como eles podem ser mitigados? Por que eu te pergunto isso? Porque tem questão de doping, tem a questão dos exames que os atletas fazem. Como que pode ser mitigado isso? Sim, vamos chegar lá. Nem tudo são flores, né? Todo medicamento que tem efeito benéfico, ele tem algum malefício também. E com a cannabis não é diferente. Então, a importância na prática é que ela ajuda no controle da dor, no controle da inflamação, no controle da ansiedade, principalmente atletas que precisam performar em uma situação... Vou dar um exemplo prático, um jogador de basquete que precisa fazer um arremesso e fazer aquele ponto, converter, ou uma cobrança de pênalti. O nível de estresse, de ansiedade que esse atleta pode chegar antes da cobrança, da falta, do pênalti, do arremesso, os batimentos cardíacos deles se elevam de uma tal forma que isso pode prejudicar no desempenho, no acerto daquele evento. Então, mas tem os efeitos adversos também, né? Então, algumas pessoas que fazem uso da cannabis podem experimentar um aumento do apetite, que é, inclusive, uma das indicações clínicas, né? Então, para o atleta que está preocupado com ganho de peso, isso pode ser um problema. Então, se o atleta, dependendo da modalidade, o peso for um diferencial, então ele tem que estar atento para eventuais ganhos de peso, principalmente se for ganho de peso na parte, sem ser de massa magra, né? Peso de gordura, isso pode ter um impacto no desempenho dele. Outro efeito que pode acontecer é a perda de modificação, né? A pessoa só querer ficar deitada, vendo Netflix, lendo, ou até mesmo sem fazer nada. Então, isso é um dos efeitos colaterais que isso, geralmente, é possível de controlar através do ajuste da dose da medicação. E uma questão importante que é preciso que se leve em conta é a questão do antidoping. Então, a UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, em 2018, ela reclassificou os medicamentos à base de cannabis. Então, os cannabinoides naturais, eles estão proscritos, que são proibidos, né? O uso em qualquer fase, seja fase de treino, seja fase de competição. Então, não podem ser utilizados. E também os cannabinoides sintéticos ou cannabiniméticos, como o delta-9-THC, CBN, CBG. Então, esses medicamentos não podem ser utilizados. Agora, a exceção é o cannabidiol, é o CBD, que é o principal pitocannabinoide presente na maconha que não tem efeito psicoativo. Esse está liberado em todas as fases, tanto fase de treinamento como fase de prova. Então, o alerta que fica para os atletas e para os médicos do esporte é que, se forem prescrever, usar sempre um óleo isolado, que é um medicamento isolado à base de CBD, e altamente certificado e altamente testado, que tenha só apenas CBD. Se o atleta for de uma modalidade que é sujeita a testes antidoping. Para quem está acompanhando a gente, ou é atleta ou até conhece alguém próximo que seja atleta e quiser fazer uma consulta com o senhor, quais que são os seus contatos? Ah, perfeito. Eu estou no Instagram, no arroba gurgelmed, tudo junto, g-u-r-g-e-l-m-e-d, gurgelmed, e na internet tem um site onde é possível fazer o agendamento das consultas, que é o www.ricardogurgel.com. Maravilha. Existe, muita gente pergunta isso, não só para a questão esportiva, mas para quem toma cannabis de forma de tratamento medicinal, as pessoas têm essa dúvida se existe algum risco de dependência ou redução de capacidades físicas e mentais. No caso dos atletas que estão em alto nível de competição, existe algum risco? Sim, o risco de dependência sempre existe. A cannabis é uma droga que tem baixo potencial de drogadição, da pessoa ficar sujeita à dependência química ou física. Para você ter uma ideia, o álcool e o cigarro são 10 vezes mais viciogênicos do que a maconha. O açúcar é altamente viciogênico, ninguém fala nada sobre isso, apesar dos altos índices cada vez maiores de diabetes, resistência à insulina, de sobrepeso. Então, existe sim um potencial risco de dependência, mas é um risco baixo e que pode ser monitorado através do acompanhamento com o médico. Com relação a prejuízos à memória, isso é um certo mito que precisa ser derrubado. Na verdade, os estudos mais recentes demonstram que tanto o CBD como o THT têm um efeito neuroprotetor, inclusive têm sido utilizados para patologias como as demências, as grandes demências que são Alzheimer e doenças de Parkinson. entendi. Agora, o senhor falou da agência mundial anti-doping, como que eles estão tratando essa questão em relação aos atletas, às competições? Existem exceções ou há uma regulamentação específica por parte da agência? Sim, é específico para cada modalidade, mas os medicamentos à base de cannabis, para todas as modalidades, eles são proscritos, são proibidos, os que são o chamado full spectrum, que seria o extrato completo da planta, e os sintéticos, eles também estão proibidos, como o delta-9-THC, por conta dos efeitos psicoativos. Agora, o óleo isolado do CBD, o CBD isoladamente, ele pode ser usado em todas as modalidades e em todas as fases, tanto na fase de treinamento, como na fase das provas. A UADA faz testes regulares e faz testes surpresa também. Então, tem uma determinada entidade que está fazendo treinamento, a UADA aparece sem nenhum aviso prévio e pega os atletas que são federados e coloca para fazer o teste. Então, é dessa forma que acontece. E na véspera da prova também, tem os testes que são os testes programados. Sim, entendi. Deu uma falhadinha, uma travadinha, mas eu puder compreender o final da sua resposta. Para a gente finalizar, doutor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os ouvintes da rádio e reforçasse os seus contatos pela rede social. Sim, perfeito. Então, como conclusão dos últimos estudos que testaram o uso da cannabis para atletas, o que a gente pode dizer é que é um medicamento que não é intoxicante, ele não é proibido, desde que seja o CBD isolado, ele é seguro e bem tolerado pelos atletas, ele tem efeito analgésico, tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito neuroprotetor, tem efeito antioxidante, ele protege contra danos gastrointestinais e ainda cura, ajuda na cura de lesões traumáticas que podem acontecer em decorrência do esporte, principalmente em atletas de alto desempenho. E ela pode ter efeito ansiolítico em situações de indução de estresse, como aquele exemplo que eu mencionei, do atleta que está prestes a fazer um chute, um pênalti, um arremesso no basquete, então ela pode ajudar nesse sentido. E é interessante se alientar que isso é indicado para os atletas de todos os níveis, então a gente tem os atletas de alta performance, que são atletas que competem, os olimpídeos, por exemplo, os corneiros mundiales, mas tem também os atletas de academia, que buscam atividade física para uma melhora da qualidade de vida. diminuir peso, melhorar capacidade cardiopulmonar, e hoje tem até os atletas gamers, que hoje também é considerada uma modalidade esportiva. E isso tem ganhado uma relevância cada vez maior nos últimos anos, principalmente nos anos de pandemia, os gamers ficaram em alta como modalidade esportiva. e apesar de ser uma modalidade esportiva que não tem atividade física tão intensa, mas ela gera ansiedade, a pessoa ficaria horas a pio tentando cumprir determinadas tarefas, acertar tiros, e isso leva a uma situação de estresse e de ansiedade, e a cannabis pode ajudar no controle desses efeitos. Enfim, gostaria de salientar que a cannabis é uma medicação segura, que pode ser usada por atletas de todos os níveis, e salientar que, para os atletas que possam ser submetidos a exames de antidoping, a única medicação que pode ser utilizada é o CBD, o cannabidiol, isolado, e de preferência, altamente testado, para ter a certeza que é só ele que está presente naquela medicação. Não tem outros fitocannabinoides, senão o atleta corre o risco de ser punido, de ser penalizado pela UADA. Repetindo aqui as minhas redes sociais, eu estou no Instagram como arroba gurgelmed e na internet no website www.ricardogurgel.com Obrigado, doutor Ricardo, pelos esclarecimentos aqui na nossa emissora, e está convidado a voltar mais vezes. Um abração. Obrigado, Cláudio. Tudo de bom. Um grande abraço. Um abraço aos ouvintes.